Quanto é que tu pagou nesse miojo aí? Não é um enjoojo. Quanto foi? Quanto foi? Não desvie. Eu não lembro, porque é a nuvem que pagou. Ah, eu tenho uma jantazinha. O cara foi comer miojo. Eu paguei só pra todo mundo. Como é que ia comer miojo com o hachi? É muito... Você não come aqui no Brasil? Tem muito restaurante de ramen. Não, não, não. Não é miojo, é ramen. Não, é o miojo. É que ele tem um caldinho muito bom. Não, tô gastando. Mas o do miojo não é bom. Mas como é que é aquele tipo do Naruto? O que é aquela estrela que tem no ramen? A estrela chama Naruto. Naruto. É o nome daquela parada. É massa de peixe. O nome do Naruto é por causa daquela... É que assim, o ramen... Porque ele gosta daquela parada. O ramen, ele é um bagulho que... Não é aquilo só que você viu. O ramen, ele tem um milhão de ramens diferentes, com espessuras de macarrão diferentes. É muita coisa. Com o tipo do trigo sarraceno que você usa, tipo um, tipo dois, tipo três. É frio, é quente. Caldo. Caldo assim. Você quer que você morro, você quer que você morro. Ou seja, esse ramen que você comeu é muito específico. É, eu falei, é da receita da cidade do cara. Entendido. Então é um negócio muito específico deles mesmo, entendeu? E lá é a terra daquela comida. Então tem um milhão de ramens. Você comeu um ramen do Japão? Comi, pô. Naquela... No sushi de esteira. No sushi de esteira. É tranquilo comer uns bagulho que não é frutos do mar no Japão? Ah, sim. Tem o aguinho, né? Tem o aguinho, que é o carninho. A carne dele é prime, né? Não, tá. Mas assim, tô falando de comer na moralzinha. As comidas que eu comi na China ali foi perigoso. Caralho. Aí eu tenho medo. Aí foi perigoso. Eu tenho medo de comer na China. Ali o aguinho faz a uau. Eu voltei. Caralho, o que é isso, pô? Caralho. Que moleque. Heavy, heavy. Exato. Mas isso não é nenhum problema, não. Porque os caras simplesmente comem. Cara, mas lá eles ficaram putos com isso. A gente tava lá e aí alguém perguntou isso. Pô, come cachorro aqui. O cara ficou puto. Ficou muito puto. Isso é um absurdo, né? Isso é uma prática antiga. Mas a China é grande demais. É enorme, né? Se houve uma prática em algum momento, talvez ela haja até agora. Sim, sim, sim. Mas cara, eu comi umas coisas muito estranhas lá. Mas você acha que aqui no Brasil não tem nenhum lugar que alguém não coma cachorro? Acho que como dieta... Não. Sim. Como uma opção. Uma vez ou outra. Acho que não. Um shih tzuzinho hoje, não. Mas o gato come, né? Na boca do estádio sempre tem um churrasquinho de gato. Bom, olha. Eu... Todos vocês que trabalham na porta do estádio... Não sei de nada, até porque tem que estar lá. Mas cara... Aquilo ali o nome é carne industrial, cara. Sim. Tá ligado? O aguil... Falaram. Então, é uma carne industrial. Ele é montado pra ser um espetinho. O aguil lá é como se fosse o Nelore aqui. Sérião? É. Suave assim? Não é tão absurdo? Não. Sabe o que é absurdo? É aquele coube. Ah. Mas eu achei que o aguil era melhor que o coube. Não, o coube é melhor. O coube é mais pico. O coube é mais pico. Ah, não. Melhor eu não sei. Melhor que eu falo, elitizado, né? Ah, tá. A raça é muito melhor. Ah, sim, é. Eu acho que sim. A raça, a carne, enfim, o bife. Mas o aguil lá a gente comeu lá. Não foi um preço... Nossa, que bagulho absurdo. Tu vai no Mac lá comer uma carne. A gente foi no Mac. Eles foram no Mac e eu fui no... Uma merda. Uma merda. É o Mac da China também. Não tem nenhum... Pelo menos na China. Na China não tem nenhum do São Luís que tem aqui. Nenhum. Nem o Big Mac. Que isso. Não tem. Não é possível. Na China não tem. Não é possível. Não tem. Não é possível o negócio. Não tem. No Qatar, eu comi... Só que o bagulho no Qatar é que o bacon não era de porco. Ele era sempre de boi. Qual é a comida típica do Qatar? O que é o bagulho? O arroz e feijão deles? Puta, é uma pergunta pica essa daí, hein? Porque eu também não sei, cara. É tudo... Alguma coisa com muita pimenta. Com certeza. É. Mas o... Porque assim, o bacon... A gente se alimentava lá, cara, de ovo mexido com batata frita, né? Batata chips. O cara fazia o ovo mexido, batata chips... Uma boa mistura, não posso negar. O bacon de boi. Cara, é estranho. Parece bacon, mas é estranho. Sabe? Que nem linguiça. Linguiça de churrasco, de boi só. Então é estranho. Nossa, que estranho. Entendi. Lá no BK, você podia trocar o seu nuggets por pé de frango empanado. Top. Na China. Top demais? Pé de frango. Pé de frango. E era muito mais caro. Eles comiam... Os nuggets eram tipo, sei lá, 10 dinheiros deles. Caralho. O pé de frango era tipo 25. É tipo iguaria pra eles. É. Eles conseguiram piorar o nuggets, né, mano? Eles acharam um negócio que é pior que o nuggets. Mas por que que o McDonald's no Japão é merda? Não, uma merda. Uma merda total. Pra começar que, tipo assim, tem um doce deles lá. Aqui não tem aquelas tortinhas do McDonald's? É. Que é gostoso. Até de maçã, de banana e prime. Pô, lá o bagulho era de doce de feijão, mano. Ah, eles amam isso lá, cara. Eles amam. Feijão azuque, né? Até a galera aí do BR que gosta, mas era horrível. Era muito ruim. Nossa, a Thaís deve estar se remoendo. Eu acho ruimzão também. Não, era ruim. Feijão azuque, eu achei ruimzão. Aí teve um outro hambúrguer lá que era na moral e teve um outro de frango com algum molho deles lá também, que era muito estranho, muito esquisito. Mas assim, é cultural dos caras. Eles têm um paladar muito diferente. Sabe uma coisa interessante? O doce lá não é tão doce. É quase nada. Tanto que quando eles chegam aqui como um brigadeiro, os caras têm um treco. Eles têm um treco. A coca deles normal parece a zero nossa. Os docinhos deles lá é muito bom. Por quê? Porque é um tipo de doce que não é enjoativo. Então você vai comendo e você come infinito aquilo, porque não tem muito doce lá. De fato, em tudo. Tudo que é para ter muito doce, tem pouquíssimo doce. É muito interessante isso, porque faz com que a maioria das comidas, que nem tem uma lojinha lá, aliás, várias, que é a Family Mart. A gente viveu muito lá. É tipo um 7-Eleven, que tem lá também, 7-Eleven. Tem. Tem também. Tem. E dentro dessa Family Mart tem de tudo. Tem uns lanches de ovo, tem lanche de presunto e queijo com não sei o que lá. Tem as marmitas mesmo, que aí tem desde ramen até arroz com frango, o carê deles lá e tal. Dá para viver tranquilamente de Family Mart. Tem uns onigiri, que é tipo um arrozinho com salmão dentro. Bom pra caralho. Que você abre assim e come. Alguns com alga também. Muito gostoso e simples. Baratíssimo, né? Baratíssimo. Tipo 300 ienes. Isso é uma coisa que eu não sabia que eu ia me acostumar tão rápido, que é entender o dinheiro dos caras. É. 1.000 ienes, 33 reais. Porque é muito diferente para a gente, né? E é assustador, porque antes eu ia ver o preço de um Dreamcast. 14.000 ienes! Eu falava, caralho, isso deve ser uma fortuna. Porra nenhuma, é? 400, 500 reais. Muda muito. Os 300 ienes é tipo 12 reais, 10 reais. Lá na China era fácil, era metade. Tipo assim, o negócio era 20, o dinheiro deles era 10 reais. Então era 100 mil reais. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei, acho que foram 20 dias. Nossa! Foi muita coisa. E cara, assim... E tu não curtiu, né? Eu odiei. Muito tempo. Eu odiei. Não, mas aí é muito tempo mesmo, cara. Eu odiei. Para ficar em um lugar ruim.